Olá, meu nome é Marcos Prazeres, eu sou dono da página Caraguá Urgente, sou engenheiro civil também, residente em Caraguatatuba e trabalho no litoral sul. Agora estou em Praia Grande, no apartamento onde eu pico, e estou me saindo do trabalho. Hoje, 18 de março de 2020, a data que relembramos há 53 anos a tragédia de Caraguá, que devastou a cidade. Porém, nesse momento, passamos um momento de incerteza, de dúvidas. Temos uma pandemia geral no mundo, a pandemia do coronavírus, o Covid-19. A cidade está mais vazia, menos pessoas na rua. Porém, na praia, é diferente, cidade turística. Bastante gente vem e tem casa, pensando que vai vir pra cá, vai ficar na praia, vai estar protegido. Mas, pessoal, gente, a proteção é social. Temos que ficar em casa, não podemos sair na rua. Eu recebi vídeos de Caraguatatuba, mostrando supercados lotados. Aqui, na nossa região, na região do Instituto, os supermercados, autos atacadistas, ficaram lotados de onde? Não havia lugar pra estacionar. Tá certo que muitas pessoas estão buscando alimento. Pra ter o alimento. Por quê? O que aconteceu na Itália, na Espanha, na França, na Coreia, Taiwan, China. Mas, pra gente, na França, fechado, tudo vai ficar fechado. O governo vai ter que tomar novas atitudes. O sistema não suporta. Então, haverá, sim, uma quarentena de pessoas em casa. E as coisas vão ficar mais difíceis. Então, é justo que as pessoas vá ao supermercado. Mas, façam a compra, sem exagir. Vamos dividir, deixar pra todo mundo. Todo mundo tem a sua vez. Muita gente tá ganhando dinheiro nessa época. Vou falar pra vocês. Procure comprar dos pequenos comerciantes. Use o delivery. Muita gente vai fazer comida e vai entregar. No meio de um restaurante, peça a sua marmita e compra. Eu, agora, nesse momento, vou sair pra trabalhar. Vou sair do Praia Grande. Vou pra Mangaguá. Normalmente, dia de quarta-feira, eu vou pra casa. Mas, eu tô naquela dúvida. Onde, conversando com o pessoal da vigilância da cidade de Mangaguá, As notícias, as providências do governo, são mudadas diariamente. Hoje, havia uma... Estão querendo tirar os ônibus de circulação. Estão querendo fechar o pedágio já. Já há, entre os líderes dos comitês de gestão de emergência sobre o coronavírus, já esse assunto. Assunto de tirar pessoas da praia. Então, hoje é mais um dia. Que Deus abençoe a todos aqueles trabalhadores que trabalham em serviços essenciais. Sejam nós, engenheiros, da saúde, médicos, enfermeiros, o pessoal inteiro da saúde que trabalha, os bombeiros, os militares, o pessoal do correio, o pessoal com os motoboys que vão entregar as suas mercadorias, os funcionários do supermercado, das farmácias. Deus proteja nós. Muita limpeza, muita higienização. A gente vai superar isso. Nós vamos superar e vamos passar por nossa batalha. Já passamos por uma santa coisa. Mas essa batalha vai ser dura. Fiquem com Deus e eu venho depois trazer a minha experiência e o que está acontecendo esses dias.